Só salvinho né minha tropa. Boa pra nós, primeiramente quem não for inscrito no canal já se inscreve, deixa o like, ativa o sino pra chegar as notificações, demorou meus parceiros, principalmente o like e a inscrição tropa, não dá mole. Mano, finalmente chegamos a 100 mil inscritos, na verdade já passamos dos 100 mil né, porém eu até algo que comprei tropa, é importado e mano, demorou chegar, mas o bagulho tá aqui, aqui na mão mano, olha o brilho disso tropa, dá pra ver o reflexo da câmera. Olha que coisa louca. E mano, vou desmontar a XJ agora e vamos levar, pra começar a meter marcha nesses trampos fio, porque eu tô ansioso tropa, do mesmo jeito que vocês estão ansiosos mano, eu também tô muito ansioso pra ver o bagulho pronto, demorou? E uma outra dúvida que eu tô aqui, que eu quero a ajuda de vocês, mano, eu quero muito trocar esse banco tropa, muito, 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 pô o banco de partida, mas é caro pra caramba. Então, primeiramente, eu acho que eu vou trocar essa alça, o que vocês acham? Deixa essa alça aí mesmo inteiriça, ou põe a outra? A outra alça é essa daqui ó, pega a visão. É vocês que decidem mano, vocês que decidiram acordar a moto, então vocês vão decidir aí, se eu vou trocar a alça, ou se vai ficar essa mesmo. Então, já deixa seu comentário. Mano, essa versão SP é muito top, hein tropa? Essa moto, ó, pra quem chegou no canal agora, essa moto é 2012, original ela era assim ó. Aí depois, a gente foi lá, comprou o kit carenagem, tanto a do tanque, quanto a do farol, e transformou ela assim. E por último, a gente transformou ela na SP, que é essa versão que ela tá agora, e isso, tudo em casa, tá ligado? Isso aqui ó, pintura, tudo spray mano, spray ó, pega a visão, para a lama, spray ó, spray, spray. Mas o spray de qualidade foi lixado bonitinho, e mano, projeto top e barato, tropa. Isso aí mano, ó, se quer ter uma moto dessa aí, gosta de fazer projeto, tá ligado? Mano, mete as caras, a maioria das coisas que eu faço. Aí rapaziada, primeiramente um boa pra nós, desculpa interromper esse vídeo. Mano, eu queria saber se você tem 50 centavos, meu parceiro, é isso mesmo, 50 centavos, pra concorrer a milzão no Pix. E tem mais, pra quem comprar mais número, eu vou tá mandando 300 reais no Pix, demorou pro top comprador, além de aumentar a sua chance aí pra bater os mil, vai levar em 1.300 pra casa, fi, ó. Ó, link tá no comentário fixado, demorou, não perde tempo, fortalece nós e só marcha, meus parceiros. Eu que troco o aditivo do radiador, mano, muita coisa eu faço nessa moto, pastilha, muita coisa, guidão, às vezes eu enjoo e troco. Então mano, você tem que botar as caras em muitas coisas, você economizar uma grana, que eu sei que não é fácil pra ninguém. Ah, antes que eu me esqueça, mano, eu preciso achar urgente alguém que faz pintura eletrostática. Ó, meu parceiro, você que assiste esse canal, que conhece alguém, ou que você mesma faça, chama no projetinho, Fela, vou dar uma de togura agora. Chama no projetinho, por quê? Eu preciso, ó, colocar esse dourado, no tom desse dourado, no tom do manete, tá ligado? Tudo no mesmo tom, tropa. Eu preciso tudo douradinho, bonitinho, eu vou tentar igualar mais ou menos ali, com a plotagem, tá ligado? Porque aqui, ó, na câmera não pega, mas esse dourado aqui, ele já é um dourado lixado, porque eu tinha pintado esse guidão de preto. Então ele tá um dourado um pouco mais claro, porém ele tá batendo com o do manete, mas antes eles não batiam. E o retrovisor, ele vê um dourado muito forte, eu dei uma lixadinha nele, tá aqui um verniz, pra ele dar uma clareada, tá ligado? Mas se você reparar, reparar o detalhe, igual eu que sou um cara detalhista, você vê que não bate as cores. E eu quero que fica tudo zero, meus parceiros, tudo zero. Rapaziada, eu vou desmontar o bagulho, vocês vão acompanhar. Demorou? E só marcha, meus parceiros. Aí, rapaziada, eu dei um corte no vídeo aqui, mano, pra vocês verem uma parada, ó. Eu acho a outra alça mais da hora, porque ela é separada, tá ligado? Ela vai uma pra cá e uma pra lá e, mano, a lanterna fica mais amostra. Olha que top a lanterna vermelhinha. Essa aqui não, tropa, essa aqui ela já tampa a lanterna quase toda, tá ligado? Por isso que eu acho a outra mais da hora. E, mano, outra complicação que eu dei mole, tropa, eu saí na moto ontem de ontem, domingo na verdade, né? Hoje é quarta. Saí na moto domingo e o tanque tá cheio, mano. Foda, eu vou ter que tirar essa gasolina e vou pôr no carro, porque eu não vou deixar essa gasolina estragando aqui. E outra parada também, tropa, ó. Isso aqui, mano, isso aqui é uma proteção porque o joelho pega aqui, tá ligado? Pro joelho não ficar pegando o tanque e não queimar a pintura, porque essa pintura, olha pra vocês verem, ó. Essa pintura, ela é perolizada, tropa. Olha que louco. Aí tem isso aqui pra não estragar a pintura e também de proteção. Só que aí eu vou ter que arrancar, mano. Porque se eu deixar isso aqui, o cara vai pra plotagem só até aqui nessa linha, aí não dá, né, meu parceiro? Eu quero que o bagulho fique tudo, vai ficar chave demais. Então, fio, esqueça, esqueça tudo. E, rapaziada, olha que loucura, mano. Com praticamente somente essa chave aqui, a gente desmonta a moto toda, mano. Então acompanha, meus parceiros. Rapaziada, agora é a parte chata, mano. É a parte que a gente vai ter que botar a boca no bagulho, infelizmente, né, tropa? Tem que suar o combustível, mano. Caramba, bora. Boa. Fio. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. É fácil, mas a primeira vez a gente sempre pena, né, troca? E aí, rapaziada, pega a visão do bagulho só no chassi. Olha o tamanho que fica o farol dessa moto, mano. Parece um Megazord cabeçuda. Ó, aqui estão todas as peças. Ó, paralama, bananinha do farol, tanque, carenagem lateral, banco, carenagem traseira. Olha isso, mano. Rapaziada, esse pau eu vou meter um filtro esportivo também. Vou ver, mano, muita coisa pela frente. E ó, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, já deixa o like nesse vídeo, meu parceiro. Por quê, rapaziada? Esse aqui é o nosso primeiro projeto oficial, porque os outros foi só um protótipo. Então, mano, eu vou lançar vídeo um atrás do outro e vocês vão acompanhar. Demorou? Seu like é muito importante e a sua inscrição também. Tamo juntão. Eu cortei de giro, ela caiu na teia. É o João Moura da XJ6. Montou na garupa, empinou a rabeta. Sabe que sabe que vai lá pra treta. Eu cortei de giro, ela caiu na teia.